Juuu, Nenagravis, aqui a qualidade é garantida Ah, 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 ah Chegou Gasparzinho, mamãe Viola, viola na maldade Gasparzinho, bebê Paredão treme tudo Gasparzinho, mamãe Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai Olha o Botoc, vem, vem Olha o Botoc, 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 Botoc Olha, segura a gatinha, senão vai sair do galó Olha o Botoc, 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 Botoc Segura a gatinha, senão vai sair Quem tá no cavalinho, quem tá no cavalinho, quem tá na palmadinha Ou vai na palmadinha, na palmadinha Me negou, essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai, vai No cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai Vai no cavalinho, com as pazinho Vai no cavalinho Pior, pior, pior da maldade Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho E vem dizendo assim, vai, vai, vai No cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai E entra potão, potão, potão Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Vem com o gaspazinho, olha, não sai do galo Olha, potoque, 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 potoque Vou ver com o gaspazinho Vem na palmadinha, na palmadinha Quem vem na palmadinha, quem tá palmada sou eu Olha, potoque, 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 potoque Olha, potoque, 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 potoque Segura a gatinha, se não sai do galo Olha, potoque, potoque, potoque Isso é gaspazinho, negona Viola, viola Olha a viola, que amaldade Telefone para contato 759134 0245 Ponte dos Paredões, Rio Som, São Paulo Eu quero ver as morenas, lourinhas, gostosa Becheiro Popozão, hein, bebê Paredão treme tudo Não tem mistério, não, não É só becheiro Popozão É só becheiro Popozão Vou ver o gaspazinho com a mão Ponte dos Paredões, Rio Som, São Paulo Popozão, Popo, Popozão Popozão,cturros, sino Pote dos Paredões, Bisão É só becheiro Popozão Popo, popo, popozão Popo, popozão Tom, pa, Mãe, pra irem de mais Popo, popo, popozão Popo, popo, popozão É só becheiro Popozão Popozão, popozão É só becheiro Popozão Vira, vira, vira pra aqui, vira, vira, vira pra mim, vira A vida linda, tá bonito É só mexer no po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Olha a viola da maldade, viola, viola E vai invadir o Brasil, e é sensacional Prepare o corpo gostoso, prepare o corpo Esse é o Gaspazinho, vira um carnaval Prepare o corpo gostoso, prepare Não tem mistério não, não Eu só quero ver só essas mulheres aqui do popô grandão Mexendo bem gostoso assim pra mim Vem, 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 vem Vai, poposura, vai, poposura, vai, vai, poposura, vai, vai, poposura Mexe o poposão É só mexendo 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 o poposão Olha a viola da maldade, vem Vai, vai, chora a viola, vai, vai Com o gaspadinho vamos embora, vai Chora a maldade Eu quero ver todo mundo arrochendo Bem gostoso, mãe Paredão treme tudo Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Sou o rei do poder Sou o rei do poder Fim de aparingeiro, fim de aparingeiro Fim de aparingeiro Pega novinha na porta da escola Faço o rei, faço o rei, faço o rei do poder Sou o rei do poder Sou o rei do poder Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de aparingeiro, meu pai raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Tá estourado O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, a jovem é nocidão Meu fusca é rebaixado e tem um paredão Cogevo no arrocha, a jovem é nocidão Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de aparingeiro, de aparingeiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fudeiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do poder Fim de aparingeiro, só na balada de nós Arrocha, Loura, vai, arrocha Joga baixinho Joga a mãozinha em cima Quem gosta do cabaré Sou o rei, sou o rei Quem gosta do puteiro Fim de aparingeiro, sou o rei, sou o rei Sai do chão Olha que arrocha na balada Sou o rei do puteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de aparingeiro, fim de aparingeiro Viola Olha a viola da maldade Olha o gaspazinho, negora Olha que pego a novinha na porta da escola Faço o deslizão e fico e vou embora Pego a novinha na porta da escola Faço o deslizão e fico e vou embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de aparingeiro, filho de aparingeiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Sou o rei do puteiro O meu Fusca é rebaixado e tem um paredão Eu chego na balada e as novinhas não, senão Meu Fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada e as novinhas não, senão Sou o rei do puteiro, filho de amaringueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de amaringueiro, viola, viola, viola da maldade Olha o Gaspazinho Negona Ponte dos Paredões, em Rio Som, São Paulo Só vou comer as nove, mãe Gaspazinho Negona Paredão treme tudo Fave em casa me arrumando Pra ir pra balada Quando fui calçada meia A meia tava furada Eu fui calçada meia Vai Olha, eu não vou comer as velas Só vou comer as louvas A meia velha é folante, a nova é apertadinha A velha é lascada e a nova é cheirosinha Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Viola, Viola, só vou comer as novas Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Eu fui calçada e a meia tava furada Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer as novas A meia velha é folante, a nova é apertadinha Não vou comer as lascada, só vou comer as novas Só vou comer as novas, só vou comer as novas Só vou comer as novas, eu só vou comer as novas Fia da Gabriela Dente, dente, dente que eu vou lhe usar Dente, dente, dente que eu vou lhe usar Dente, dente, dente que eu vou lhe usar Ô, dente, dente, dente que eu vou lhe usar Ô, ô que onda, ô, ô que onda, ô, ô que onda, ô Meia velha é polante, a nova é cheirazinha Vim pra caminhar, só vou com as novinhas Só vou com as novinhas, só vou com as novinhas Por que manhinha? Só vou com as novinhas, só vou com as novinhas Só vou com as novinhas, só vou com as novinhas Gaspazinho, negona Olha, não vou comer as novinhas Só vou com as novinhas Ó que onda, ó Olha o Gaspazinho Botar a barra que a bimba sobe A bimba, a bimba Botar a barra que a bimba sobe Botar a barra que a bimba sobe Botar a barra que a bimba sobe A bimba, a bimba Vou dar uma negativa sombra A viva, a viva Vou voltar uma negativa sombra A viva, a viva Irai voltar uma negativa sombra A viva, a viva Crown, fim, cima, crown Vem, baixe o crown E de frente, crown Virar de costa, corazón E vai em cima, crown E vai embaixo, crown E faz de frente, crown Fim, de costa, crown E vai em cima, crown Eu vai embaixo, crown Eu vou ligar no carro, vai, vai, vai Vem tá no bate-coxa, no bate-coxa, no bate-coxa Vem no bate-coxa, negora Vem no bate-coxa, no bate-coxa, no bate-coxa Tudo bom, dá pra, freguinho, vai Ó, ó que onda, ó, ó que onda, ó Ó que onda, ó, ó que onda Ó que onda, ó, ó que onda, ó Ó que onda, ó, ó, ó que onda, ó Olha a meia, viu? Olha, eu não vou comer as balas, só vou comer as balas Não vou comer as balas, só vou comer as balas Viola, 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 viola Olha a viola da maldade Sete, cinco, nove, um, três, quatro Zero, dois, quatro, cinco Só vou comer as novas, hein? É a viola da maldade Viola, 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 viola Ponte dos Paredões, Rio Som, São Paulo Ela só quer o que você tem Vai! Só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Paredão, treme tudo Olha a violeira na matéria de mamãe Esse é o gastazinho, bebê Tudo certo Saí fim de semana Pra tomar minha gelada Big Epo tá rolando A mulherada tá colada Meu carro tá ligado Meu gravé só tá sem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Saí fim de semana Cospazinho, bebê E a mulherada tá colada Meu carro tá ligado Meu gravé só tá sem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem Abre o olho, jovem Olha a violeira da maldade Violeira da maldade Tá estourado, mãe Bora baixinho Olha, tá ligado viu Que depois que acabar esse uísque Que acabar seu dinheiro Essas mulheres aí Varam pro meu camarim, viu É vocês, meu, meu Vá, 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 vá Só quero o que você tem Só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero o que você tem Só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora Viola, viola, viola da maldade Olha o gastarzinho, levona Preste atenção, hein Saí fim de semana Pra tomar minha gelada Vi guiei por tá rolando A mulherada tá colada Meu carro tá ligado Meu gravé não tá sem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Saí fim de semana Pra tomar minha gelada Vi guiei por tá rolando A mulherada tá colada Meu carro tá ligado Meu gravé não tá sem Meu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero o que você tem Só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora e ela pega e vai também Só quero o que você tem Só quero o que você tem E ela pega e vai também Vai, 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 vai Só quero o que você tem Seu dinheiro vai embora Ela pega e vai também Só quer o que você tem Só quer o que você tem Estalhado Viola na maldade, mamãe Viola, mãe Viola, minha viola, senhora Olha o gaspazinho, negora Ponte dos Paredões, Rio Sol, São Paulo Estarado Eu quero ver todo mundo arrochendo Bem gostoso, mãe Sou na maldade Tem algum rei do puteiro, hein, macho? Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, fidi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, fidi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi a parigueiro, fidi a parigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro, fim de aparingueiro, fim de aparingueiro Pego a novinha na porta da escola, faço o deslizão e fica e vou embora Eu pego a novinha na porta da escola, faço o deslizão e fica e vou embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei do ponteiro, fim de aparingueiro, fim de aparingueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de afarigueiro, meu pai afarigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Tá estourado O meu fusca é rebaixado e tem paretão Chego na balada, as vão me enocidão O meu fusca é rebaixado e tem paretão Chego na rocha, as vão me enocidão Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de afarigueiro, de afarigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Puteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de afarigueiro, só não vou lá de nós Arrocha, adora, vai, arrocha Joga baixinho Joga a mãozinha em cima Quem gosta do cap, 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 do cabaré Sou o rei, sou o rei Quem gosta do puteiro Filho de afarigueiro Filho de afarigueiro, sou o rei, sou o rei Sai do chão Olha que a rocha é na balade Sou o rei do puteiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Filho de afarigueiro Filho de afarigueiro Filho de afarigueiro Filho de afarigueiro Olha a viola da maldade Olha o gás vazio negora Olha que pego a novinha na porta da escola Faço o rei, sou 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 o rei do puteiro Sou o rei do puteiro Viola, viola da maldade Olha o gás vazio negora E eu, eu tô pegando a tua irmã E eu, eu tô pegando a tua irmã E eu, eu tô pegando a tua irmã Ipá, 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 Ipá Ela é gostosa demais A mina é um tesão Me deixa vidrado Eu, eu tô vidrado Por ela escondido do seu irmão Ele é ciúme Paredão treme tudo E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou Eu sou o gás vazio E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou Eu sou o gás vazio Viola, choro, vem E eu, eu tô pegando a tua irmã Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a tua irmã Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a tua irmã Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a tua irmã Ipá, 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 Ipá Olha a viola na vontade Gaspar se o demora Ela é gostosa demais, a mina é um tesão Me deixa vitreado Eu tô vitrado por ela escondida do seu irmão Ele é ciúme E eu, eu tô vitrado por ela escondida do seu irmão Ele é ciúme Pegou o gás vazio e se apaixonou Ele é ciúme Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a sua irmã Joga baixinho aí Essa vai pros caras que tem irmã gostosa E é ciúme, tu viu? E eu, eu tô pegando a sua irmã Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a sua irmã Ipá, 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 Ipá E eu, eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá Pior na maldade Vai, vai, vai Caspar de um negão, olha Sua irmã delícia, viu Eu subi aqui no trio pra me pegar Porque eu peguei sua irmã não, viu Música nova Ela não quer beber O que? O uísque Ela não quer tomar O que? Cerveja Ela só quer o uísque O que é coelho e o O que essa mina quer Eu vou falar pra tua Coca, 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 Coca Ela não quer beber Ela só toma Coca, 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 Coca Ela não quer beber Olha o solinho na maldade Solinho na maldade Paredão treme tudo Aspa, riu de gona Olha que tem embriagar Essa gatinha O preio, o coque, dá pra ver se ela cair na linha Quando ela deu bobeira, misturei o rupo Coca Mas ela se tocou E só queria Coca Tentei embriagar essa gatinha Comprei um pouquinho da cabeça e ela caiu na minha Quando ela deu bobeira, misturei o rumo do coca Mas ela se tocou e só queria Coca, 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 Coca Ela não quer beber, ela só toma Coca, 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 Coca Você não quer beber, porque é Coca, Coca, Coca Coca, 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 coca Ela não quer beber, ela só toma coca Coca, 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 coca Olha, ela não quer beber, viola, viola, viola na maldade Viola na maldade Nós fazemos o decora Olha que tem embriagar Essa gatinha Comprei um coquidão pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira, misturei um rucidão Mas ela se tocou e só tinha coca Que tem embriagar Essa gatinha Comprei um coquidão pra ver se ela cair na minha Quando ela deu bobeira, misturei um rucidão Mas ela se ligou e só queria coca Coca, 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 coca Ela se tocou e só queria coca Coca, 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 coca Mas ela se ligou e só queria coca Coca, 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 coca Mas ela se tocou e só queria coca Coca, 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 coca Coca, 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 hai garotinho o negão Aqui oh Viê coca, 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 coca Ela se tocou Coca, 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 coca A Estourado Ponte dos Paredões, Rio Som, São Paulo Essa música é pras mulheres que só andam fogosa Pegando fogo Pirofagia, mãe Paredão treme tudo Viola, viola da modéia Vai, vai, vai Graçazinho, devora Na sexta-feira encontrei uma menina Ela era muito linda, só que meio maluquinha No outro dia, olha o que aconteceu Ela disse que me ama e jamais me esqueceu Só que agora eu não sei o que fazer Ela tá na minha cola e eu não sei o que dizer Chegou pra mim dizendo que queria Me ensinar a toda pirofagia Pirofagia, 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 pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia E ela quer, só quer fazer pirofagia Pirofagia, pirofagia, pirofagia Mas o que é pirofagia? Pirofagia, pirofagia Eu quero saber o que é pirofagia, viu? De violão na maldade As meninas prenderam a maldade Já tão olhando com a cara maldosa Mas passei o negócio Na sexta-feira encontrei uma menina Ela era muito linda, só que meio maluquinha No outro dia, olha o que aconteceu Ela disse que me ama e jamais me esqueceu Só que agora eu não sei o que fazer Ela tá na minha cola e eu não sei o que dizer Chegou pra mim dizendo que queria Vem me ensinar a tomar pirofagia Pirofagia, pirofagia, pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia Pirofagia, quer, quer Vamos pra fazer pirofagia Joga baixinho Eu quero saber o que é pirofagia, viu? A galera do Acervo News Cobra download, Shell do Cavaco E Ícaro do Cavaco Todo mundo gravando ao vivo Eu quero saber o que é pirofagia, viu? Choca pra cima E vem, 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 vai Pirofagia, pirofagia, pirofagia E tá na minha cola todo dia Pirofagia, pirofagia Essa aqui é pra tocar no paredão Junte estilo auditar Bebendo na boca do litro 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 Ela só bebe na boca do litro Na faculdade ela fica na pose Com cabelo mexado e relógio dourado E ela passa, não fala com ninguém Toda no salto alto, tweetando no iPhone E ela passa com o nariz empinado Tirando de gatinha E ela passa com o nariz empinado E não fala com ninguém Paredão treme tudo Mas quando ela bebe Eu beijo juízo E desce do salto Só dos cabelos E bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ela só bebe na boca do litro Na boca do litro Olha na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ela só bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ou sobe na cadeira e bebe Ou bebe na boca do litro Olha o gastrozinho É gastrozinho, bebê Na faculdade Ela fica na pose Com o cabelo danchado E o relógio dourado Quando ela passa Ela fala com ninguém Toda no salto alto Tweetando no iPhone Ela passa se achando a patricinha Com o nariz empinado Não fala com ninguém Ela passa se achando a patricinha Com o nariz empinado E não fala com ninguém E quando ela bebe Pede um juízo Desce do salto Solto os cabelos E bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ela só bebe Na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Ou bebe com o gastrozinho Bebe na boca do litro Vem, vem, vem Na boca do litro Ou sobe na cadeira E bebe na boca do litro Olha a viola Viola da madrote Gastrozinho Ponte dos Paredões Rilson, São Paulo Eu quero ver as novinhas Tirando foto Pra botar no Facebook Viu? Estralha 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 Estralhadinha É o barilho Do feixe Do celular Da novinha Estralha 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 Estralhadinha É o barilho Do feixe Do celular Da novinha Olha vestido De gatão As novinhas Da pressão No shopping A gente para Pra saia de alimentação Várias torres De chope Só pra gente relaxar De mal a gente Chega É flash Pra todo lugar Estralha 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 Estralhadinha O barilho Do feixe Do celular Da novinha Estralha 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 Olha Ricardo Todo ano Eu com golfe alemão J.P. D.O. D.O. D.E.K. D.E.K. Estelha Em Brasadão A novinha Se apaixona Porque nós não ilude Se quer MC Que vai no Twitter Ou Facebook Já pra falar a verdade Não gosto de gracinha Se tá no diário Dela Eu só gosto da novinha Estralha 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 Estralhadinha É o barulho Do feixe Do celular Da novinha Estralha 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 Estralhadinha É o barulho Do feixe Do celular Da novinha Estralha 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 Estralhadinha É o barulho Do feixe Do celular Da novinha Estralha 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 Estralhadinha Joga baixinho Aê A ponta Aponta o celular, aponta o celular Prepara a novinha, agora pra estralar Estrala, estrala, estrala Estrala, estrala, estraladinha É o barulho do flash do celular da novinha Estrala, estrala, joga pra cima e vai Estrala, 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 estrala Estraladinha É lá que é o barulho do flash do celular da novinha Estrala, 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 estraladinha Ô, 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 ô Su, 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 sucesso, mamãe Viola na maldade, viola na maldade Ponte dos Paredões, Rio Som, São Paulo Paredão treme tudo É por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Eu bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Vamos roxar outra vez Olha só limpo na maldade Vem com o vascozinho Vem com o vascozinho Vamos beber várias, bebê Olha seu queijo é mais doce que o mel Eu conto agora sempre pra poder te ver E nos seus braços eu me ensino lá no céu Todo dia, toda hora o que eu quero é você Por que você fez isso comigo? Me usou, me amou E no bicho você me jogou Agora não sei mais o que fazer Eu sei o que deu pra te esquecer Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber outra vez Já bebi três por causa dessa mulher Eu vou beber outra vez Olha o solinho na maldade E a rocha, a rocha, a rocha Que ela gosta Que delícia Seu beijo é mais doce que o mel Eu conto as horas sempre pra poder te ver Nos seus braços eu me sinto lá no céu Todo dia, toda hora o que eu quero é você Por que você fez isso comigo? Me usou, me amou E no lixo você me jogou Agora não sei mais o que fazer Eu sei o que eu pego pra te esquecer Ou por causa dessa mulher Já bebi uma por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três ou por causa dessa mulher Eu vou beber outra vez Ou por causa dessa mulher A rocha, a rocha Ou por causa dessa mulher Já bebi duas por causa dessa mulher Ou por causa dessa mulher Ou por causa dessa mulher Joga abaixo, dá abaixo Canta aqui comigo bonitinho Ou por causa dessa mulher Eu já bebi duas por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Já bebi três por causa dessa mulher Vamos arrochar outra vez Olha que a rocha, a rocha, a rocha Com Gasparzinho pela costa A rocha, a rocha, a rocha Ponte dos Paredões, Rio e Sol, São Paulo Solinho, solinho, solinho da madade Casparzinho negão, falando de amor e bebendo todas mamãe Telefone para contato 7591340245